Tá aí pessoal, saí na sinuca Pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo do canal Joga Sinuca Vou mostrar pra vocês aqui uma jogada, uma situação de jogo Onde eu tô com duas bolas pares E meu adversário tá somente com uma bola e tá na boca E a minha bola menor está colada Tá complicado aqui de eu jogar Bom, eu tenho duas bolas, o André tá colado, meu adversário tem uma na boca É... fica difícil, né? Se eu matar o oito, não dá pra eu dar bico Porque tá reto lá, não tem como dar bico Então tá bem difícil Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uma situação de jogo Uma tacada que vocês podem utilizar durante uma partida Caso vocês se encontrem nessa mesma situação Essa tacada aqui você tem que fazer um treinamento, pessoal Então eu vou dar três tacadas aqui, viu? Pra gente buscar o acerto Talvez o acerto na primeira, talvez não Bora lá Pessoal, aqui vocês tem que dar tacada, tá? No bolão Batendo no sentido de nove horas E você tem que bater desse lado aqui da bola que está colada Tem que bater na lateral dela, tá? Não é totalmente na lateral, porque ela tem que repicar Então assim, é entre o centro da bola e uma parte direita lá Bateu muito em cima, né? Muito de frente Então vamos bater mais pra lateral agora Aí, pessoal Saí na sinuca Sai da sinuca não Deu uma tacada boa Onde eu deixei o adversário de sinuca Olha só Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí, pessoal O adversário ficou de sinuca Ou seja Ele não pode errar essa tacada Caso ele tente sair na sinuca aí Aquela bola tá muito dentro da boca Ela tá lá, né? Quase caindo Muito difícil ele sair Caso ele tente sair, é Eu vou ganhar o jogo Porque meu oito tá aqui na boca Então ficou bem difícil aí pro meu adversário Então uma partida Tá? Uma partida Que estava quase praticamente perdida A partida estava quase praticamente perdida Eu dei uma virada no jogo aqui Agora depende da tacada do adversário Mas vocês tão vendo que ficou difícil pra ele aqui Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Que vocês compartilhem esse vídeo aí É com o compartilhamento Com o like que você deixa Com os seus comentários É que o YouTube Vem indicar esse vídeo pra outras pessoas E só assim meu canal vai crescer E eu poderei estar aqui ajudando vocês Em novas tacadas Beleza, pessoal? Não esqueça Da tacada lá Sentindo nove horas Do bolão E tentar bater um pouco mais Pro lado da bola Que está colada Espero vocês nos próximos vídeos Fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL